Olá amigos, bem-vindos mais uma vez a série Senhor Prog aqui no podcast Disco Voador, segundo episódio, eu Ramon Ducine acompanhado dos meus amigos Sandy Somensi e Sebastião Reis, obrigado aí por toparem fazer essa série comigo e obrigado a vocês que acompanharam o primeiro episódio e vamos falar mais um pouco aqui sobre rock progressivo, dessa vez com dois tópicos bem didáticos, um didático e um comemorativo, por que não dizer assim? O didático a gente vai falar sobre um dos principais e o meu preferido subgênero do rock progressivo que é o sinfônico, o rock progressivo sinfônico ou rock progressivo melódico, a gente vai explicar as diferenças sobre isso, de onde vem, quais são as principais bandas, enfim, vamos fazer um mergulho bem profundo aqui sobre esse subgênero. E o tópico comemorativo, não poderíamos deixar de comemorar os 50 anos do Dark Side of the Moon, acho que do ponto de vista comercial, o principal disco do rock progressivo, porque é o momento onde tudo dá certo, a forma de tocar, a forma de escrever e claro, o enorme sucesso comercial, um dos cinco maiores, um dos cinco discos mais vendidos de todos os tempos, né? E talvez o maior disco do rock progressivo aí no sentido de alcance, né? Podem ter discos que a gente goste mais, eu particularmente não acho nem que seja o melhor disco do Pink Floyd, já começa o episódio com uma polêmica, olha aí, mas vamos falar sobre isso mais adiante, vamos primeiro mergulhar aqui no rock progressivo sinfônico. Vamos começar já com uma dúvida aqui, né? Me contem aí o que vocês acham, como que vocês acham que começou o rock progressivo sinfônico? Enquanto eu fiz essa introdução aqui, eu tenho certeza certeza que o pessoal já se inscreveu, já curtiu aqui, tudo bem, vocês estão acostumados, mas me contem aí vocês dois aí, como que vocês acham que começou o rock progressivo sinfônico, os primeiros passos, né? Bom, os primeiros passos do rock progressivo sinfônico, eu acho que ninguém, né, pensou assim, pá, subgênero e quem estava fazendo pensava exatamente nisso, né, no rock progressivo sinfônico, essa foi uma coisa natural, né, que veio e acho que, que veio, tanto como a gente falou, né, comentou no nosso último episódio, dessas, dessas influências que o rock progressivo tem muito grande da música clássica, né, da música, enfim, dessa música mais erudita, né, que, assim, influenciou demais o prog até pra ir pra esse caminho, né, assim, sinfônico, sinfonia, né, eu acho que vem daí, né, até essa, esse, esse termo, mas não cabe só isso, né, quando eu penso no rock progressivo sinfônico, não penso só ele junto a uma coisa clássica, né, só a música clássica e o rock progressivo, porque isso eu sinto que também tem outros, em outros subgêneros do prog, mas muito mais, assim, fortemente no rock progressivo sinfônico, mas tem uma coisa da melodia também, né, assim, que é um rock mais melódico, né, assim, não é um rock mais melódico, mas tem uma coisa muito forte da, e acho que até por isso é o que a gente mais gosta, e sinto que é o gênero mais conhecido do prog também, né, até pelas bandas que eu até vim aqui, o Yes, né, o Gênesis, né, que acho que são os dois, assim, pra mim, não sei pra vocês, mas os dois pilares, assim, principais do rock progressivo sinfônico e melódico, né, sim, sinfônico, exatamente, e acho que essa coisa também que eu vejo nesses elementos, nesse subgênero do prog, da melodia, da também uma coisa, acho que principalmente a melodia, que tem uma melodia que você canta, partes, né, que você subia, tem uma coisa que aproxima até da música pop, né, eu vejo até uma aproximação, agora só uma digressão rápida, da música pop com o prog, porque o pop é uma música que tem todos os tipos, né, de som envolvidos nesse tipo de gênero, música pop, tem rock no pop, tem, e no progressivo eu também vejo isso, sabe, tipo assim, é um gênero que abraça todos os tipos de música também, assim, como pop, mas eles estão, né, em, parece assim, quando a gente olha em lugares opostos, né, assim, mas tem, eu vejo essa similaridade, assim, enfim. Concordo plenamente. Mas, Sandy, deixa eu fazer um parênteses aqui. Sebastião, você como músico, existe alguma diferença, na sua opinião, ou tecnicamente falando, que você acha que vale a pena explicar, entre a expressão sinfônica e melódica, quando aplicado ao rock progressivo? Eu acho que, assim, não sei dizer tecnicamente, até porque eu nunca, não sou um músico, assim, né, erudito, nunca estudei tanto a música clássica, mas eu acho que existe uma diferença, até, porque, às vezes, quando eu escuto isso melódico, né, até no próprio rock progressivo mais pro metal, assim, né, o metal, tem um pouco dessa coisa melódica também, né, assim, então, acho que existe uma diferença, só que eu acho que eu não sei dizer bem qual é, porque acho que, na real, a diferença é, sim, o sinfônico tem muito baseado a música clássica, a música erudita, a composição, a forma, né, assim, essa coisa de pegar esses elementos, tanto do violão clássico, uma coisa que aparece muito, né, não só pensando em orquestração, né, de, assim, mas é, então eu diria que são coisas diferentes, né, são dois, são diferentes, gêneros diferentes, mas no rock sinfônico eu encontro muito a melodia, uma coisa muito dessa parte, que também tem nesses outros gêneros, assim. Que é uma aproximação, talvez, com o pop, como você falou agora. Exatamente, uma aproximação, talvez, com o pop, até, assim, não foi isso que eu quis dizer, mas eu sinto isso, né, assim. Vocês não acham que é um sinônimo melódico e sinfônico? Talvez, talvez, mas, de repente, de repente, uma, de repente, um lugar onde tenha, onde seja a melodia muito forte, não necessariamente possa ter uma aproximação com uma sinfonia em si, não sei, eu também tô viajando, eu perguntei sem saber a resposta, tô achando... Talvez, essa coisa do sinfônico tenha uma origem na música clássica. Sim, eu acho que é por aí mesmo, talvez o sinfônico seja muito rebuscado, muito erudito, por que não dizer assim, e o melódico, uma aproximação maior com a coisa mais fácil de assimilar, né, que é a essência da música pop, como o Alexandre falou. E a presença, talvez, de instrumentos que tem, de uma forma, um tom suave, e que, como eu escrevi pra você, faz sentido, né, essa coisa suave, doce, como é a presença, uma forte presença de teclados e violões, guitarra, que é uma forma da essa melodia, cria essa melodia. Quanto às harmonias vocais. Entendi. Exato. Então, no rock progresso e sinfônico são fortes, são presentes, com certeza. E essa influência aí sinfônica, melódica, enfim, vamos nomear como quiser, tem uma característica, algumas características muito fortes, né, a questão dos músicos serem muito virtuosos, né, você pegou aí o IES e o Gênesis, nós podemos falar de praticamente, praticamente não, vamos ser bem honestos, todos os músicos que passaram por essas bandas, são bastante virtuosos, né, mas claro que se destaca Rick Wakeman no IES, a gente pode falar do Phil Collins, um dos maiores bateristas de todos os tempos. monstro, como baterista. Tony Banks, né, do Gênesis também. O Tony Banks. Enfim, a forma de tocar do Steve Hackett, que talvez não seja uma forma muito veloz assim, mas é um cara que desenvolveu técnicas, é um cara que inventou situações. É o Tapping, né, que acabou sendo muito explorado mais no final da década de 70, início dos anos 80, pelo Van Halen, né, pelo Ed Van Halen, né, numa outra onda, nada a ver com progressivo, mas começou ali, foi mais mostrado assim para os fãs a partir do Steve Hackett. Não sei se é ele que inventou, mas com certeza é ele que deu a... Que fundiu, né, sim, exatamente. Que cobre, sim, uma importância nisso. Me falem alguns exemplos aí de músicas que vocês acham que pode, que a gente pode mostrar aqui para o pessoal, o pessoal ouvir em casa, exemplos de músicas que casem com essa questão do virtuosismo. Um do IES, um do Gênesis, talvez um de outra banda, me fala aí. Ah, do Gênesis. O To The Edge, tá aí, ó, na camisa dele. To The Edge, eu ia citar essa também, até como um disco, assim, que eu acho que base, né, para o rock sinfônico, assim, progressivo. E você, Sandy, me fala aí alguma coisa. Selling England by the Pound, do Gênesis, para mim é no top 10 discos. The Lamb Lays Down on Broadway, foi num show do Musical Box, que é uma banda que é réplica, né, os Gênesis, que faz shows sobre as músicas. É, covers, sim. E foi incrível ver ao vivo. Claro que não é o Gênesis, mas foi muito perto. Você acabou puxando uma coisa legal aí, Sandy, olha só. Você citou dois discos do Gênesis, né, os dois últimos com o Peter Gabriel cantando. A Selling England by the Pound e The Lamb Lays Down on Broadway. Na minha opinião, quero saber a opinião de vocês, eu vejo esses dois discos como um exemplo do que o Sebastião falou aí, da mistura com a música pop. Por quê? Eu acho que o Selling England by the Pound, ele é um disco muito mais complexo com poucas, com algumas coisas do pop. Por exemplo, Cinema Show é uma música muito complexa, Dancing with the Moonlit Night é uma música muito complexa, The Battle of Epping Forest é uma música muito complexa, porém More Fool Me é uma música pop. You Know What I Like é uma música com elementos pop. Agora, o contrário, Lamb Lays Down on Broadway é uma música, é um disco com muito mais elementos pop e alguns momentos ali totalmente progressivos ou totalmente complexos, como In the Cage, como The Chamber of 32 Doors, Carpet Crawlers, enfim. Eu acho que eles inverteram, não vou dizer influências, mas inverteram os interesses de um disco para o outro. Vocês concordam? Sim. Sim, concordo. Mas tem que lembrar que na época, o que era o pop? Era progressivo também. Se você comparar com os anos 80, eu acho que na época a música pop era muito mais complexa do que foi na época do New Wave, etc. Sim, acho que dentro do pop, nessa época da música pop, existia uma complexidade muito maior de arranjos e de elementos que a gente consegue ver no prog, tanto que na época acho que Gênesis era uma banda famosa, muito famosa, ou seja, ela era também no sentido popular, Yes, então assim, eu entendo isso. Mas acho que acabou Gênesis e o Yes sendo muito mais famosos depois, mas é claro que nesse momento aí dos anos 70, 73, 75, dos dois discos que a gente está falando, as bandas faziam turnês infinitas, em casas enormes, tudo bem, eu estou entendendo onde vocês querem chegar, e também o rock clássico, que hoje a gente chama de clássico, mas o rock sem ser progressivo no momento, era exatamente o pop, a gente está falando aí do auge de Purple, pô, estamos falando aí do auge de Grand Funk, Ray Road, Led Zeppelin, enfim, de tantas outras bandas assim. Essa galera do rock mais clássico era a galera que estava enchendo os estádios, né? 75 foi o ano do Song Remains The Same, Sebastião? Não, 74, né? Ah, o Song Remains The Same, eles gravaram em 73. 73 lançou em 74. Então, são estádios, aquela turnê teve outros estádios, enfim, 75 então é o Fiscal Graffiti. É, exato, Fiscal Graffiti, 75. Que? Maravilha. Que é o meu disco preferido, tá? Só fazendo um adendo. A gente não vai falar de Led Zeppelin hoje, mas um adendo é o meu disco preferido do Led Zeppelin. Quem vocês acham os músicos mais virtuosos, assim, os preferidos de vocês, um preferido de cada um, vai. Então, eu sei que é, assim, muito polêmico, mas não sei se colocaria o Pink Floyd exatamente no sinfônico. Então. Né? Mas. Vamos lá. Para mim, Roger Water, David Gilmour são alguns os maiores. Para mim, né? Mas. Só que eu vou... Peter Gabriel, Steve Hackett. Não, não. Um só. Escolhe um. Vamos escolher um e vamos decidir se o Pink Floyd vale. Eu acho que vale. Me fala aí, um músico, um cara, que você considera o mais virtuoso e por quê? Olha, eu vou mudar. O Steve Hackett, para mim, do Genesis. E por quê? Porque ele é incrível, simplesmente. Tipo, eu estava assistindo o show lá do The Lambley, da Maisel, no Broadway. Estava pensando, caraca, tipo, que coisas absurdas que faziam na época. O Steve Hackett, para mim, ele lembra de ter inventado técnicas, né? E de ter um estilo único. Tipo, é muito reconhecível. Você o reconhece quando ouça. Você sabe que é ele. Também esse jeito, você estava falando, Ramon, eu acho que foi você. Um jeito mais limpo, né? De tocar. Sim. Por exemplo, essas técnicas que ele transforma, basicamente, a guitarra em um violino. Como é que se chama? Sim. Violino? Sim, é. Ele tem muita versatilidade em tocar, para mim. Mas se pudesse continuar, eu ia falar do David Gilmour, com certeza, do Roger Waters, por motivos diferentes. Olha, eu, como falei para vocês, eu acho que Pink Floyd vale. Então, o meu músico seria David Gilmour, com certeza. Vou roubar aí a dica da Sandy. E eu acho que o David Gilmour é, talvez, um pouco do que ela falou do Steve Hackett. Porque não existem muitas gravações dele tocando muito rápido, igual, por exemplo, o Rick Wakeman toca os teclados. Mas eu acho que é um sentimento, é um feeling, é uma... Como é que eu vou dizer isso, cara? É uma coisa tão de dentro, tão natural dele, que, poxa, me encanta, sabe? Durante muito tempo, o sonho da minha vida foi vê-lo ao vivo. Demorou para assistir, demorou para chegar à oportunidade. E quando veio, eu vi quatro vezes de uma vez. E, assim, foi... Na primeira, eu chorava, 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 chorava como se fosse a última coisa que eu fosse fazer na minha vida, sabe? Mas tive a sorte de ver mais três vezes. E, poxa, as interpretações, sabe? O jeito de tocar. Adoro ver ele fazendo o solo de Confortablinambi, porque cada vez é um solo diferente, sabe? Tem um ou outro elemento ali, uma outra frase que é igual, mas 90% do solo é diferente em cada vez que ele toca. Então, cada gravação que pinta, cada coisa que aparece, eu gosto de ver, porque eu acho sempre diferente. E você, Sebastião? Escolhe um aí, e por quê? Sim. É que, assim, eu vou... Não, vou falar o meu... Quem eu escolheria, se depois eu falo. Aparece até Big Brother isso, né? Me diga quem você vai tirar da casa. Exato. É difícil, porque, assim, eu falaria, se for pra falar um preferido, né? Desses músicos do prog, do rock progressivo, eu falaria o Chris Squire. Porque eu amo ele, acho que ele é um cara... Ele é um cara que... Um cara que mentalizou, assim, o que é o Yes. Eu sinto que ele é tipo... O que o Jimmy Page tá pro Led Zeppelin, ele tá pro Yes, entendeu? É um cara que tem uma importância. Mas eu não sei... Mas como a sua pergunta fala de virtuosismo, né? Não exatamente o que eu gosto mais, ou quem é o meu preferido. Eu diria que talvez o Rick Wakeman, tá ligado? Ele é um cara virtuoso. E na guitarra, o Steve Hall também, eu acho ele virtuoso, tá ligado? Assim, é um cara que manja muito das técnicas, assim. Você vê um... Um guitarrista técnico também, tá ligado? Eu vendo, assim. Então, eu acho que pro virtuosismo, talvez o Steve Hall e o Rick Wakeman. Mas de favorito, de quem eu admiro e gosto, assim, eu diria o Chris Squire. Assim, de... Também muito virtuoso pra mim. É claro. Não, ele é. Sim, exatamente. É muito virtuoso. Mas só que, assim... Acho que é difícil... É uma pergunta difícil que o Romão fez. Isso, porque tem... Como a gente tá falando de rock progressivo, a maioria deles são músicos que têm que ser... Ter uma excelência, né? Então, né? Mas o virtuosismo é uma coisa que eu não sei se todos são, né? Virtuose é uma coisa, né? Assim... É, eu concordo que nem todos são. Inclusive, quando a Sandy citou aí o Roger Waters, eu acho que é um exemplo clássico de não ser, né? Porque, assim, eu acho... Acha? Por quê, Romão? Eu não acho que ele seja um bom músico. Ele é um cara muito criativo e o maior letrista do progressivo, não tem dúvida. Exatamente. Mas, assim... Eu acho que isso faz parte... Do virtuosismo lírico também. Exatamente, faz parte. Tipo, ele escreveu coisas absurdas. Não tem uma letra do Pink Floyd que eu não admire. Foi ele? Sem ele, não teria Pink Floyd. Eu concordo. Sem ele, não teria Pink Floyd. Inclusive, essa é uma polêmica que eu sempre tenho aqui, porque tem um outro amigo aqui que às vezes participa e ele é totalmente fã do David Gilmour e abomina o Roger Waters. E eu não. Eu acho que não existiria Pink Floyd sem o Roger Waters. Eu acho que outro guitarrista poderia ter entrado. Talvez a banda não fosse tão legal, mas o principal pilar do Pink Floyd são as letras. O Pink Floyd só chegou onde chegou por causa da letra. Não por causa dos músicos, na minha opinião. Perfeito, mãe. E você está falando isso? Até agora eu consigo perceber o porquê que eu nunca pirei tanto em Pink Floyd, tá ligado? Porque raramente eu percebo as letras. Só tem uma coisa que eu estava comentando. Acho que eu falei no último podcast, no nosso episódio. Letra é uma coisa que sempre no programa me encantou muito mais pela complexidade e pela maravilha que é o instrumental. E claro, é a melodia. A melodia. Eu sempre reparo mais na melodia cantada do que propriamente a letra. Então, se vocês falaram isso, eu pensei, pô, tá aí. É por isso que eu nunca pirei tanto no Pink Floyd. Porque as letras, assim, nunca foi uma coisa que eu... Fora, assim, é maravilhoso o instrumental do Pink Floyd. Não estou retirando isso, mas estou falando que, assim, eu nunca reparei tanto... Nunca levei a um patamar, assim, que eu levo Gênesis e S, Led Zeppelin, pessoalmente, para mim, o Pink Floyd, porque nunca me pegou tanto. Talvez seja por isso. Porque as letras são... Para você cair no Pink Floyd, ou sei lá, entrar e entender mesmo a banda, as letras são um pilar importantíssimo, né? São importantes. Exato. Desculpa, gente, caiu a ligação. Não sei exatamente do que vocês estão falando, mas... Ouvindo isso, tenho que dizer, tipo, para mim, Pink Floyd faz parte do DNA. Eu cresci ouvindo o Pink Floyd. Meu avô gosta de Pink Floyd. Meus pais. E, assim, eu... Mesmo não concordando plenamente que ela faz parte das bandas principais do rock e sinfônico, com certeza é uma banda prog. Sim, sim. Proguesiva pra caramba. É onde eu queria chegar com isso. Assim, pra mim, é tudo. Então, colocaria ela aí com o Genesis e o Yes. É, pra mim também é Pink Floyd, Genesis e Yes. Mas eu quero, antes da gente avançar aqui na nossa pauta, eu quero lançar um desafio aqui pra nós três. A gente tá falando muito de Pink Floyd, Genesis e Yes. Mas a gente precisa sugerir discos pro pessoal que tá ouvindo a gente que não sejam de Pink Floyd, Genesis e Yes. Então, vamos lá. Cada um, vamos sugerir um. Cada um de nós sugere um disco, mas não vale Pink Floyd, Genesis e Yes. Começa aí, Sebastião. Já sei qual, mas começa aí. Já sabe qual? Acho que sim. Então, eu vou até pensar de novo. Eu acho que eu sei qual você vai falar, mas diga aí. Stark Assault, tá ligado? Ah, Stark Assault. Eu imaginei que seria isso. Por quê? Fala aí do Stark Assault, conta pra gente. Stark Assault é uma puta banda de prog, claramente sinfônica. Tem até uma banda que muita gente não gosta, porque eles acham que imita muito o Yes, tem muitos elementos. E talvez seja até por isso que eu gostei tanto, porque eu discutei tanto o Yes, as coisas que eu gosto, que eu falei, nossa, uma coisa diferente que me agrada tanto. Mas eu gosto muito do Stark Assault é porque tem todos esses elementos que a gente tá dizendo sobre o rock sinfônico, tá ligado? Rock progressivo sinfônico é uma coisa. Tem elementos da música clássica, tem muita melodia, é bem gravado, sabe? É uma banda que... Não sei, vocês conhecem, né? Claro, aquele site Prog Archives, né? É um site maravilhoso, né? Qualquer disco você vai lá e vê. E você vê que muita gente critica demais essa banda Stark Assault. Sei lá, tem ninguém... Não, a banda aqui é levada muito a sério. Mas eu gosto muito. E acho que quem tá escutando aqui não conhece e gosta de Yes, de Gênesis, mas até de Yes, assim, vai se identificar com o Stark Assault. Porque são músicos muito bons. Você vê pelo toque, tem todos esses... Pelo jeito que eles tocam, tem todos esses elementos da melodia. É muito melódico, no sentido, assim, você pega, assim... A música, você canta, sabe? E eles exploram muito também os teclados, os sintetizadores, que eu acho que é um elemento forte desse rock progressivo que a gente tá falando. Então, indicaria o Stark Assault para se alguém quer conhecer uma banda, assim. Que é uma banda dos anos 70. Já é mais do meio dos anos 70 para o final, né? Sim, mas é uma banda americana. Ou se não canadense, mas acho que é americana. Isso que eu ia falar. Eu acho que eles são americanos mesmo. E os americanos não têm uma grande escola, assim, de progressivo dos anos 70, né? É curioso. O progressivo veio com muita força da Inglaterra, da Itália e da Alemanha. Mas os americanos não tiveram grandes bandas, assim, de progressivo. É curioso isso. Curioso. Tiveram algumas, né? Mas não foi, assim, a mesma coisa da Inglaterra ou depois da Itália. Para julgar que o rock começou nos Estados Unidos, o rock progressivo acabou não sendo uma... Mas eu acho que um dos motivos poderia ser o fato de ser inspirado à música clássica, folclorística, né? Principalmente que a parte é muito a países como a Inglaterra, a Itália. Onde a presença do clássico, da música clássica é importante. É grande. Concordo, concordo. Mas fala aí você agora, qual é o teu? Estava olhando aqui, pensei no Sebastian Hardy. Que aqui no Spotify tem dois álbuns, né? Muito bom, sim. O Four Moments, que é dos 75, foi você, né? Que descobriu. Ah, bom. É... Ó, incrível. São australianos, né? Australianos. Ele é, ele é, sim. E tem até uma música inspirada numa música dele, né? Ele se inspirou, como é que é? É, eu acho que até eles se inspiraram numa música do Tales from Topographic Oceans, porque eles falam Four Moments. É isso, foi ele que se inspirou, exato. Eu acho que eles se inspiraram claramente nesse... Exato, então, olha aí. Olha aí de onde vem a inspiração, né? Tem tudo a ver com o Yes. É sinfônico a todos os efeitos. Muito bom. Escutem-me aí. E você, Ramon? A minha vai ser uma banda inglesa também. Vai ser o Camel, um disco chamado Moon Madness, de 76. Eu descobri o Camel totalmente sem querer. Eu achava que era uma banda de rock. Até uma história engraçada, porque tem um disco do Camel, que tem aquele camelozinho na capa, uma miragem assim, né? Inclusive o disco se chama Mirage. E eu achava que aquilo... É aquele com Lady Fantasy, justo? Sim, exatamente. Aquele que era meio que uma hit depois. É, isso. Eu achava que era um disco de rock pesado mesmo, porque tem um cigarro que tem o mesmo desenho, né? Não sei por que eu associei. Eu falei, ah, não, isso aí é rock, não é progressivo. Então, é a mesma coisa do cigarro, nada a ver. E aí, um dia, um amigo me mostrou e eu pirei, sabe? São três discos assim que eu acho incríveis, né? É o Mirage, o Moon Madness e o Snow Goose, mas eu acho que o... Snow Goose foi o que eu conhecia, a partir de eles, a partir do Snow Goose. É, eu acho que o Moon Madness é o melhor de todos, porque tem a minha música preferida da banda, que é Song Within a Song, né? Essa música é maravilhosa, essa música. Nossa, ele é tão incrível, hein? Você sabe que Minha Lua de Mel, eu fiz questão de interromper para ver o Camel. Eu vi o Camel tocando esse disco lá íntegra, no meio da Lua de Mel. Faz sentido para mim. Mas falando de... Só para finalizar, o Camel, em termos de letras, é incrível também. Ele escreve em letras incríveis. Escreviam, né? Eu gosto muito. Muito foda. Diga isso. Eu ia comentar só de uma outra banda também, que até essa foi o Ramon que me apresentou, que é bem sinfônica, eu acho. Que é o La Máquina, né? Razer Passa. Ah, sim, é. Do Tia Legacia, né? Dos argentinos. Eu acho que aquele disco ali... Tem dois, né? O segundo, né? O Películas, né? Que eu acho bem... Tem bem a ver com isso também. Os dois têm, mas o Películas eu acho que tem uma... Esse é o Películas, o que eu mais escutei. Não, eu escutei mais o primeiro, né? Que tem o quadrinho na capa, né? Eu acho que... Pô, tem... Ele é bem, né? Aquela... Por probar eu vindo e a água salada, acho que, mano, tem uma coisa maravilhosa de... Sintetiza bem também o rock progressivo. Eu me lembro do dia que você me mandou... A gente falou sobre esse disco, aí você mandou a mensagem. Escuta aí, você tá... Bom, você pirou nessa música, né? Pirei. O que tá que fazia? Eu pirei nessa música. Pirei, pirei. Pirei, pirei. E eu acho que essa banda é foda. E tem uma coisa que eles até falaram, né? Que era um Yes do Terceiro Mundo, assim. Era o Yes do Terceiro Mundo, é. Eu não lembro, assim. Mas olha, falando em América do Sul, o Bacamarte também é um exemplo sinfônico, não é? Sim. Perfeito. Mas ela nasceu mais tarde, né? Bacamarte. Não é um pouco mais tarde que começaram? O Bacamarte, eles gravaram em 79, mas só conseguiram lançar em 83 ou 82. É, lembrava uma coisa desse tipo, sim. Sim, depois do fim, né? A gente vai fazer um episódio mais adiante no ano sobre rock progressivo brasileiro, mas é claro que Bacamarte, o Terço, e por que não... Tudo foi feito pelo Sol, né? Tudo foi feito pelo Sol, dos mutantes. São exemplos de rock progressivo sinfônico, com toda certeza. E a gente vai... Tudo foi feito pelo Yes. Tudo foi feito pelo Yes. Tudo foi feito pelo Yes, exatamente. Exato. Daí seguiram. Eu quero que a gente encerre essa primeira parte aqui do nosso bate-papo. Quero citar aqui uma coisa que aconteceu. Talvez a Sandy nem quisesse que eu falasse isso, mas vou falar, ela vai brigar comigo. Mas eu vou falar. Ela escreveu aqui os tópicos que a gente poderia comentar. E aí tem um tópico que ela escreveu exatamente assim. Eu vou ler como ela escreveu. Rock sinfônico versus outros subgêneros do rock progressivo. Diferenças entre o rock progressivo sinfônico e outros subgêneros. O sinfônico e suas melodias, majoritariamente doces e coesas, uma melodia que faz sentido em poucas palavras, ela surpreende e te manda num rollercoaster de emoções. Igual, sinal de igual, foda pra caralho. É isso mesmo, Ramon. É isso. Agora, Sandy, você também, depois de escrever aquilo foda pra caralho, você escreveu aqui um tópico pra gente falar, sugeriu um tópico pra gente falar, né, sobre críticas ao rock progressivo sinfônico e melódico. E aí você escreveu a primeira coisa. Primeiro, ele é perfeito. Ele é. Mas então me fala, o que você pensa sobre isso? Vamos ouvir, vamos discutir sobre isso, porque realmente a nossa intenção aqui, além de ser uma reunião de amigos, ainda que virtual, cada um num lugar, mas a nossa intenção aqui também é que a gente possa mostrar pro pessoal e possa também gerar interesse no pessoal que ainda não... Ainda tá dando os primeiros passos no rock progressivo, como nós já demos, né? Então, fala aí sobre isso, Sandy. Vamos discutir aí sobre isso. Não, como eu falei, ele é perfeito. É a perfeição, né? A música mais virtuosa que exista. Mas eu entendo que pode ser difícil, como se diz, entrar nesse estilo e entender ele. Porque é bem complexo. No começo parece um caos quando você escuta uma música. Pode aparecer como um caos, né? Não sei, uma dessas bandas que mencionamos, o Genesis ou o Yes. É muita coisa, muita informação. E, sobretudo, pra uma pessoa que talvez esteja acostumada a escutar pop ou música de outros gêneros, que é de uma forma mais simples, musicalmente falando. Então, essa seria a única crítica. Que não é uma crítica, é só um fato, na verdade. Então, como é que vocês... Como é que vocês entrariam nesse estilo, né? Começariam a escutar se não conhecemos, se é uma coisa nova. Eu acho que, pra mim, assim, eu nasci escutando porque meus pais sempre colocavam Genesis e Yes e outras bandas. Então, estava meio que acostumada. Mas eu comecei, de verdade, a escutar sozinha na minha adolescência. lembrava, assim, agora, que no começo não era super fácil entender, né, essa música. Era muita informação, de fato. Mas eu acho que, com o tempo, me acostumei até ficar opcicada como sou agora. Foi a mesma coisa pra vocês? Então, olha só. Pra mim, eu acho que foi uma coisa diferente da sua. Ninguém... Aliás, só uma pessoa na minha família, assim, mais imediata, uma única pessoa que tem interesse em progressivo, tá? Eu tô dizendo lá de trás, quando eu comecei a ouvir, é claro que outras pessoas apareceram depois, mas quando eu comecei a ouvir, foi essa pessoa, esse primo que gostava de... que gosta de progressivo e me mostrou Pink Floyd, né? Ele me mostrou Pink Floyd. A primeira coisa que ele me mostrou foi Pink Floyd. Mas, assim, ele nunca me disse sobre, ah, não, isso aqui é sinfônico, isso aqui é melódico. Não, era progressivo. Então, aí, eu comecei a ouvir... O primeiro disco que ele me mostrou, pra ser bem preciso, foi o Meadow, né? De 71, com a música Echoes. Foi o primeiro... A primeira vez que tocou Pink Floyd perto de mim foi Echoes. Primeiro impacto. Primeiro impacto. E aquilo me chamou atenção demais, porque eu nunca imaginei que uma música popular, entre aspas, era rock, né? Uma música popular, pudesse ter 25 minutos. É. Quando ele me falou, eu falei, não, isso aí não existe. Não existe. Isso aí é... Você deve estar querendo me mostrar uma música clássica, Beethoven, Mozart, ou qualquer pessoa assim, mas rock de 25 minutos não existe. Aí ele botou pra tocar e eu falei, não, isso aqui é outra coisa. Depois eu comecei a ouvir o Dark Side of the Moon, depois eu comecei... Aí eu me lembro que o primeiro disco que eu comprei, não foi nem com o meu dinheiro, porque eu tinha, sei lá, 10 anos, não, 12 anos, eu tinha 12 anos, eu pedi pra comprarem pra mim, foi o The Wall, né? E acaba que o The Wall é o disco menos sinfônico dessa série aí que nós estamos falando. Mas aí é onde entra a questão da letra. Eu comecei a prestar atenção na letra, eu comecei a entender que aquilo era uma coisa conceitual, que tinha um início, meio e fim, entender os personagens, entender as mensagens, entender o que que aquelas pessoas tinham passado, sobretudo Roger Waters, que o disco é basicamente sobre ele, entender o que que aquelas pessoas tinham passado pra escrever aquela música daquela forma, e aí isso mudou, mudou a minha vida pra sempre, né? E aí foi natural pesquisar e entender o Yes e os Genderses, e depois vieram os italianos que a gente vai fazer um episódio só sobre ele, que isso aí foi outra outra revolução na minha vida, sabe? De entender que poderia ser feita uma música tão boa, tão forte, sem ser inglês. Então, enfim, foi assim. E você, Sebastião? Ah, pra mim a porta de entrada foi o Yes Album. Eu lembro até isso, meu pai sempre gostou do Yes, né? E ele um dia falou Ah, você vai gostar... Eu tava vendo na prateleira de CDs, assim, tinha lá Yes, um dia eu perguntei Ah, e essa banda, pai? Tava me interessando bastante por rock, né? Mas mais o rock clássico, já tava fissurado no Led Zeppelin, tava querendo descobrir mais. E daí ele me emprestou o Yes Album, e foi assim, meu, especialmente aquela música Starship Trooper, tá ligado? Me pegou, assim, de um jeito que eu só escutava ela, tá ligado? E daí, dali eu fui... Yes, fui descobrindo, daí fui pros outros discos, Starship Fragile, né? Roundabout, que é a mais clássica, pra mostrar pros meus amigos, assim, então, mas Yes Album, tanto que eu acho que é um disco que eu guardo, assim, um carinho absurdo, pra mim é um dos... Starship Trooper é foda demais. Mas eu queria fazer um comentário que, até esse negócio, até pra quem tá escutando, não conhece, tem vontade de conhecer mais prog, essa coisa que a gente tá fazendo também de dividir pros subgêneros, assim, é uma coisa de nerd, né? Da gente, assim, pra pessoa também não se assustar com isso. É rock progressivo, né? É rock, é prog, tem de vários jeitos e cada um vai se identificar com ele da melhor forma, mas quando eu descobri o Yes, pra mim era prog, só prog, só progressivo, não via música dessa forma, assim, né? De divisões. É que a gente gosta de vinil, né? Gosta de botar as coisas na prateleira certa. Então, essa coisa, assim, de divisão, mas não é pra assustar, é mais uma coisa de, né? De nerd mesmo, de quem se aprofunda, né? Na pesquisa, mas rock progressivo, ele dá pra se escutar, viu? Ele é pra se escutar, ele tem, e dizer que as portas de entrada pra alguém que não escuta e tá querendo conhecer, eu falaria, tipo, deixa eu ver, o próprio Yes Almo por mim, mas, cara, agora fugiu o nome do disco, do Gênesis. Selling By The Pound. É, Selling By The Pound, por exemplo. Selling By The Pound, ele, essa coisa que, pegaria discos como Dark Side também, pra, né? Exato, que é uma boa porta de entrada. Clássicos, que não são tão difíceis assim, né? Não, tem elementos sobres, como falamos no começo. Posto The Edge, eu acho que já é, já é um nível um pouco mais hard, mas é uma boa porta de entrada, né? Pails from Topography, hoje também, você precisa ter passado por outros, né? Por outros, Eu acho que, né, Dark Side, Selling By The Pound, Yes Album, são disso que eu acho que, boas portas de entrada, né? Talvez o Dark Side, a gente tá levando o papo pro Dark Side, mas, talvez o Dark Side obedeça todas ou a maioria dos elementos mais básicos do rock sinfônico, do rock progressivo sinfônico, né? Porque tem muito teclado e sintetizador, né? A começar pelas músicas instrumentais, On The Run e Any Color You Like são bons exemplos disso. Aí, solos de guitarra tem diversos, mas não é, não é um disco orientado pra guitarra, né? o Dark Side of the Pound. Não é. The Wall é muito mais. The Wall é muito mais, eu concordo. Exato. O uso de instrumentos e arranjos orquestrais, a gente pode citar, por exemplo, Us and Them, é uma música que tem muito a ver com isso, né? Mas eu acho que eles começaram ainda com isso, Spring Floyd. Sem dúvida. é uma novidade, né? É. Um disco dele. Mas, é, é engraçado como tem muitos elementos do progressivo, do progressivo sinfônico. Sim. Só que pra mim se diferencia muito desses álbuns que mencionamos dos Gênesis e do Yes. Essa é uma coisa que eu queria discutir mais com vocês. Pra mim também. Você não acha, Ramon, que tem um destaque, uma separação? Uma diferença. com esses outros álbuns. Eu não quero ficar em cima do muro, não, mas já ficando, eu acho que não tem, sabe? Sendo bem honesto, não tem. Porque, assim, quando você... vamos pegar, de repente, o Selling England by the Pound e o Close to the Edge como exemplos do Gênesis e do Yes respectivamente. Eu acho que o Dark Side of the Moon, ele talvez não seja tão virtuoso como esses dois discos. ou seja, não tem... Os músicos do Pink Floyd não são tão virtuosos quanto músicos do Gênesis e do Yes. Concordo, tá? Isso aí é uma coisa que não precisa nem elaborar muito. Mas, poxa, são um disco... É um disco totalmente melódico. É um disco cujas letras não esbarram nem por um minuto na superficialidade, na coisa mais rasa, mais popular. No entanto, é o disco mais popular do Progressivo. Existem aí, no Dark Side, exemplos de melodias assim um pouco mais complexas como é o caso de Any Color You Like, como é o caso talvez de Money, aquela linha de baixo é totalmente inesperada, não é uma coisa comum. Na própria música Money tem mudança de andamento de tempo, são dois momentos totalmente diferentes aí de tempo. Mas o que que eu poderia dizer? Aquela abertura de time também é uma coisa que não é comum. Mas é isso mesmo, que eles não são comuns. Tipo, não é uma coisa normal o que eles fazem. É incrível, né? Tipo, isso dito é mais, não sei, particular, é diferente. É difícil colocar eles em um box pra mim. Exato. Porque é tão incrível, é tão... É, não, fala. Exatamente. Porque assim, o que que eu acho? Eu não acho que eles, como você falou bem, Armand, exatamente, eles não são tão virtuosos quanto os músicos de Yes, de Genesis. Eu não vejo, tem melodia, claro, é um disco melódico, mas eu não vejo as frases que pra mim caracterizam esse o que que é o rock progressivo sinfônico de sintetizador, que são frases melódicas, que são rápidas, assim, que tem essa coisa que pra mim é muito marcante, é tipo, tem que ter, tá ligado? Assim, pra ser caracterizado um rock progressivo sinfônico, dessa forma como eu enxergo, como, né? Então, eu não veria eles, botaria eles no prog sinfônico, tá ligado? Assim, eu também veria eles como uma coisa à parte, como rock progressivo, como eu, né, assim, sem caracterizar, porque acho que eles também tem várias fases, né, assim, por exemplo, uma coisa que eu vou comentar agora, que vai ser polêmica, eu vejo muito mais elementos do rock progressivo sinfônico no roupa nova, tá ligado? Do que no próprio Pink Floyd, nesse sentido, não o Pink Floyd, mas assim, no Dark Side, porque eu não sou um conhecedor a fundo do Pink Floyd poder falar, mas assim, pega sapato velho, sério, né, uma música, tudo bem, é pop e é curta, mas ela tem, tipo assim, né, todos os elementos que eu vejo no Yes, que eu vejo que também tem no Gênesis, mais por Yes, mas assim, então, e não botaria eles como uma banda de rock progressivo, mas eu vejo eles com elementos, né, assim, mas nesse sentido, eu acho que eles têm uma proximidade com essa linguagem que eu, que é o que eu gosto no rock progressivo sinfônico, mais do que o Pink Floyd, entendeu? E vamos falar, né, também do desenvolvimento do rock progressivo sinfônico, então, isso tem tudo a ver, né, com a roupa nova, pra mim, pelo menos também, mas é, concordo, assim, Pink Floyd, pra mim, também é, é um outro, um outro box, um outro lugar, mesmo, tipo, tendo um overlap, porque tem muitos elementos do progressivo, em geral, sinfônico também, e, só, não concordo com o que vocês falaram do virtuísmo, porque, pra mim, são virtuosos ao extremo, pra o que eles criaram, tipo, que era uma coisa que marcou a história, por sempre, e, e, e também o virtuísmo não é só no Dark Side of the Moon, tipo, pra mim, isso parece muito mais em álbuns como Atom Hard Matter, é, onde eles tocam com uma orquestra inteira, e fazem coisas incríveis, então, falando de virtuísmo, tem, isso, é, isso. bom, então tá, eu, eu, vou prestando atenção aqui no que vocês estão falando, e eu não vou cortar isso aqui não, hein, vou prestando atenção aqui no que vocês estão falando, pensando assim, tem que encontrar alguma coisa pra gente fazer um corte, pra botar, pra botar como destaque, né, quando o Sebastião falou que, que o Roupa Nova era mais, mais sinfônico do, do que o Dark Side of the Moon, eu falei, pronto, achamos o corte. Não, não pode fazer isso não, aí vira fake news, né, não, mas aí, olha só, tem a diferença do corte, do corte das pessoas aí, do que eu vou fazer, eu vou, eu vou dar a explicação toda, deixar a explicação toda, não é, não é, fazer uma, de um jeito que, que como se você estivesse dizendo o contrário, não, a explicação toda vai ficar. Sim, não, tá certo, porque é uma opinião que eu tenho mesmo, assim, desde o começo. É claro, e a sua opinião tá tudo certo. Você, assim, né, sobre o Roupa Nova, falei, cara, os caras têm muitos elementos do prog, eu acho que tem elementos do prog, brincadeiras à parte, eu acho que tem muitos elementos do prog, mês que vem agora, em abril, né, nós estamos gravando em março de 2023, mas em abril, vai ter uma entrevista aqui com o Fegale, onde nós falamos bastante sobre isso, né, falando, falamos sobre progressivo, falamos sobre gênesis, eles tocaram com o Steve Hackett, aliás, que seja, a história tem que ser contada direito, Steve Hackett tocou com eles, olha só, não é eles que tocaram com o Steve Hackett, Steve Hackett tocou com eles, e, então, a gente vai contar essa história aqui em abril, então, eu também acho que o Roupa Nova tem muito elemento de progressivo, eu concordo com você, a discordo nesse ponto de ter a questão do sinfônico, de ser mais sinfônico, ou de não ser sinfônico, né, com relação ao Pink Floyd, mas é natural, eu acho isso, a melhor parte desse programa aqui, é quando a gente discorda, né, faz a gente pensar, né, sobre, assim, sobre isso, eu acho que o Roupa Nova também tem vários momentos, né, o Sapato Velho talvez seja um dos vários, mas, como eu disse, mais adiante, a gente vai fazer um episódio totalmente dedicado ao prog brasileiro e a gente vai falar bastante sobre o Roupa Nova. Até no, só uma denda, no Prog Archives, né, nesse site, tem ali uma ala, assim, que chama Prog Related, né, que são bandas que não são necessariamente, assim, prog, progressivas, assim, na sua essência, como é o Roupa Nova, mas eu botaria eles ali, porque eu vejo muitos elementos que, que tem no prog neles, porque eu só fui, eu descobri Roupa Nova porque eu tava fissurado no prog, né, quando a gente até se conheceu, assim, eu tava só descobriu o rock progressivo e fui entender o Roupa Nova por causa do rock progressivo, né, então, eu vejo o Roupa Nova através dessa lente do prog, talvez por isso que eu associo tanto, assim, mas vejo muitos elementos. Bom, a gente tem mais o que pra falar aqui sobre o rock progressivo sinfônico, a gente tá, já cobriu aqui todas as fases, todas as, as, as variações que poderíamos cobrir, né, já demos dicas aqui de discos, dicas de bandas, dicas de bandas que não sejam essa, essa trinca aí de, mainstream de Pink Floyd, Genesis e S, já falamos de exemplos brasileiros, né, claro, os italianos também quando a gente chega, eu acho que o próximo já é, já vai ser italiano, o próximo Sr. Prog, o episódio 3 já vai ser sobre os italianos, então a gente vai acabar voltando para o progressivo sinfônico, porque, por exemplo, Premiata Forneria Marconi é uma banda de progressivo sinfônico, a gente só tá dividindo assim porque os italianos são, porque os italianos são tão, o rock pro italiano é tão profundo que não dá para a gente juntar eles num, dentro de outro subgênero, a gente, o rock progressivo italiano merece um episódio específico. Até porque dentro deles, né, tem subgêneros, tipo a Arya, né, já é uma outra, né, é o subgênero do subgênero, arte mestieri, arte mestieri, jazz, é. Vocês sabiam que o Sérgio Dias foi chamado para tocar no Arya? Não. Nossa, que louco, Ramon. O que, Ramon? O Sérgio Dias, dos Mutantes, foi chamado para tocar no Arya, sim, é. É isso, não? E tem uma outra banda italiana aí, acho que é The Trip, né, com o Y? Sim, aham. E eles queriam chamar o Blackmore para tocar. Sim, vem essa história. Sim, disso eu sabia, disso eu li alguma coisa sobre. Mas isso é, isso é assunto para o próximo episódio. Para o próximo, senão eu vou começar a falar disso. É, exato, vamos deixar para a próxima vez. Então, Sebastião, suas considerações finais sobre rock progressivo sinfônico, sobre esse subgênero do episódio 2 do Sr. Prog, diga aí. Bom, eu diria que as minhas considerações finais são assim, é o meu gênero favorito, né, de rock progressivo, é o, eu acho que também é a porta de entrada para se aprofundar mais no, no prog, né, porque tem esses elementos que se, que se, de alguma forma, se encontram com o pop também, né, como eu falei ali no começo. Então, acho que gostei também de levantar essas questões aqui nesse episódio, assim, disso, pô, sobre o próprio Pink Floyd, né, assim, né, do Roupa Nova, também como a gente falou, é, é bom a gente ficar pensando e expandir também, porque eu acho que no mundo progressivo, né, participo de vários grupos, né, no WhatsApp, você também, a gente, você vê, eu sinto que o pessoal do prog é muito cabeça fechada também, entendeu? É, é, assim, entendeu? Então, eu diria assim, para os, os caras, é, para ter mais cabeça aberta também, né, assim, abrir a mentalidade, porque isso também parece que afasta o público do prog, entendeu? Tipo, o fã, sabe, fã, não vou citar as bandas aqui, mas... eu estou te entendendo, eu acho que o que você está querendo dizer é o seguinte, existe uma, meio que uma troca ingrata até nessa história, né, porque, por exemplo, enquanto os fãs, né, do progressivo são meio cabeça fechada, eu também acho, e, o cabeça fechada que eu acho, que eu estou entendendo o que você quer dizer é o seguinte, é difícil para um cara que é fã do Yes, aceitar que roupa nova é prog, sim, exato, entendeu? E a pessoa nem abre a cabeça para isso, assim, e assim, a gente não está aqui querendo colocar o roupa nova na prateleira do progressivo, a gente sabe que o roupa... A gente era assim, tudo bem, a gente era assim também, tudo bem, a gente era assim também, mas... A gente não tinha cabeça para roupa nova, sim, alguns anos atrás, é uma coisa que chegou, chegou para o progressivo, na verdade, Exato, chegou porque gostamos do progressivo, sim. Exatamente, e assim, eu acho que é pelo fato, talvez seja pelo fato, de que o roupa nova foi uma banda que migrou para... Aliás, migrou, a roupa nova nunca deixou de ser uma banda pop, né? Eles eram pop quando eles eram funks, eles continuaram pop quando se tornaram roupa nova, tanto que a quantidade de músicas que foram para novelas e tudo, eu estou entendendo, mas assim, o que eu acho que você está querendo dizer é que não custa nada abrir a cabeça para entender que essas bandas também têm enormes quantidades de elementos progressivos, e isso que de repente as torna mais interessantes ainda, não é isso? Perfeito, exatamente. Eu acho que a questão do progressivo sinfônico tem um ponto além, que é justamente o momento onde muita gente brinca, eu já vi até com um certo tom de deboche, a glória do progressivo, o momento onde o progressivo se tornou mais megalomaníaco, quando falam de repente... É épico. É épico, né? Quando falam de repente do Atom Hartmader, de Echols, ou até do Rick Wakeman, a carreira solo do Rick Wakeman é um puta exemplo disso. Journey to the Center of the Earth, Six Wives of Henry VIII, enfim, são exemplos épicos, megalomaníacos, mas é justamente isso que traz a graça do progressivo, né? Uma das coisas que traz a graça do progressivo e vai entender como que um subgênero ou um gênero que começou até aristocrático, né? Ou seja, uma coisa difícil, uma coisa para poucos, se tornou uma coisa tão comercial a ponto de permitir que músicos de uma determinada banda, como é o caso do Rick Wakeman, aqui estou citando um exemplo, tivessem a oportunidade de fazer obras desse tamanho. Entendeu? Então eu acho que isso é mais um exemplo de que o progressivo sinfônico é para ser apreciado desde suas raízes, né? Desde seus primeiros registros ali com influência, com similaridade, não vou dizer influência, similaridades até com o pop, como a gente citou, o Dark Side of the Moon e o Genesis, até os seus momentos mais épicos, mais exagerados, por que não dizer assim, como os discos aí do Rick Wakeman e outros momentos. Concorda, Sandy? Concordo. Estava pensando em uma pergunta aqui para vocês. Diga. Vocês concordariam sobre o fato que desde que tem o progressivo, tem o progressivo sinfônico? Que nasceu? Tipo, que o desenvolvimento... Você acha que renasceu? Não, não, que é tipo... Desde que tem progressivo, nasceu ao mesmo tempo o progressivo sinfônico. Que não foi uma coisa que nasceu depois de ter os primeiros álbuns progressivos. Eu acho que é uma evolução natural. Eu acho que é uma evolução natural. Eu acho que... Se a gente considerar, pegando carona aí no primeiro episódio que a gente fez mês passado, abrindo um parênteses, se o pessoal não ouviu ainda, volta aqui nessa playlist que vai ter o primeiro episódio lá. Eu acho que é uma evolução natural, né? Começou... Pode ter começado com a psicodelia, pode ter começado talvez aí com o mood blues. Porém, eu acho que o mood blues já tem uma coisa do sinfônico. Tem? Muito? Então. Sim. Eu acho que foi uma evolução, mas eu acho que já tinha, diferente de outros subgêneros. Exatamente. Diferente de outros subgêneros, eu acho que a base já estava ali no início. E você, Sebastião? Exato. Eu acho também, concordo que a base já estava ali. Porque a base de todos esses subgêneros que a gente está falando é isso também. Todos têm um pouco de influência na música clássica. Todos vão ter sintetizadores. Exatamente. Todos vão ter essa característica. Mas muitos deles vão puxar para o outro lado. E talvez o sinfônico tenha ficado marcado por essa coisa assim, também da melodia. Como eu insisto. Que predomina. Exato. Que predomina. Não tem, por exemplo... É uma boa pergunta. Eu não sei responder também, mas eu concordo com você. Eu acho que tem subgêneros que nasceram, obviamente depois, por exemplo, se falamos de rádio, progressivo rádio, que não é uma coisa que eu escuto muito, mas é uma coisa que chegou muito depois. O sinfônico, às vezes, nasceu quando progressivo. O progressivo foi quase desde o começo do sinfônico. Prog clássico. Exato. Prog clássico. Faz parte das raízes do progressivo. Tem esse elemento sinfônico que tem um pouco em tudo. Vamos falar, senão não teria progressivo. Sim. É aquela coisa, todo sinfônico é progressivo, mas nem todo progressivo é sinfônico. Exato. E outra coisa, só para a gente finalizar também, o E.O.R., que é um outro gênero também, eu percebo que muitas bandas de prog, que eram de prog, foram indo para esse lado no final dos anos 70, 80, porque no E.O.R. é uma roupa nova, para mim é E.O.R., é um gênero que cabe esses elementos do progressivo, né? de ser mais complexo, de ter uma coisa mais complexa mesmo na música, na técnica, enfim, na composição, mas é pop, né? Tem esse lado mais pop. É quase que, muitas músicas, quando eu escuto o E.O.R., eu vejo, caralho, é um rock progressivo, só que, né, num formato pop, entendeu? Exato, mas tem vários elementos, tem progressivo, tem disco, tem funk, né? Tem várias coisas. O E.O.R., que significa Adult Oriented Rock, né? Ou se chama também de West Coast Music, justo? É. É um pouco de tudo, no final. O próprio livro. Mas tem, né? O próprio livro também tem elemento de disco, de funk, de, né? É um, sei lá, é. O próprio Yes fez coisas assim, nessa onda, né? Tem um disco 90-125 que tem músicas que tem influência. Gênesis também. É. Tem coisa de E.O.R., né? Com certeza. Gênesis, com certeza. Enfim. Eu acho que, da mesma forma, na minha opinião, a minha opinião é que o Sinfônico acabou sendo uma evolução natural do início, da base do rock progressivo, mas uma evolução rumo à complexidade, rumo a tornar a música mais complexa, mais trabalhada, mais bem feita. A evolução daí pro E.O.R. é um pequenininho passo pra trás. Porque, enquanto as músicas são muito bem feitas, são muito bem gravadas, bem tocadas, bem trabalhadas, eles deram um passo em direção ao pop, né? Música pop, exatamente. A tornar as músicas mais acessíveis de uma forma muito bem tocada, muito bem gravada, muito bem trabalhada. É isso. Uma evolução até natural, né? Se pensar, de pensar na sobrevivência do gênero, assim, dessas coisas. Claro, não tinha mais, né? Os caras estavam assentando. Exatamente. E também, o fato que chegaram muitas tecnologias novas, né? Que os caras, na época, adoptaram. Tipo, de uma forma ou outra. Mesmo, talvez, se arrependendo depois, mas... Na época, foi a novidade. Tipo, chegou, não sei, bateria eletrônica. Que bacana, vamos usar, né? Daí, foi mudando. Mas é isso. Eu espero, então, que a gente tenha conseguido falar aqui tudo sobre rock progressivo sinfônico, ou quase tudo, né? Sempre fica uma dúvida, uma coisa para depois, mas eu deixo para o pessoal que está assistindo ou ouvindo a gente, deixa seu comentário aqui, manda uma mensagem lá no Instagram, né? Diga aí o que vocês acharam, o que vocês acharam, né? Vamos falar, vamos conversar mais sobre isso. nós três aqui estamos à disposição. No Instagram do Disco Voador, do Sebastião, da Sandy, é fácil de encontrar, a gente vai marcar aqui no post, né? Então, mandem aí suas perguntas, suas dúvidas, aqui nos comentários do YouTube também, é sempre bom. Sigam a gente, curtam aqui esse vídeo, deixa aí o seu joinha, né? Aciona aí a campainha para a gente poder continuar mostrando esse conteúdo, né? A gente vai pelo menos até o final do ano, quem sabe o que que 2024 nos reserva, mas pelo menos até o final do ano a gente vai ter um encontro aqui mensal falando sobre rock progressivo, porque a nossa paixão é o que a gente mais gosta e como o Sebastião disse muito bem no primeiro episódio, a nossa amizade começou por causa do rock progressivo, então a gente deve isso ao rock progressivo e vai vai pagar essa dívida. Exato. Obrigado aí, Sebastião, obrigado, Sandy. Obrigado a você, Amon. Obrigada, Romão. Até mês que vem com o episódio número 3 do Sr. Prog. Valeu! Yay!